Olha, na Arena Castelão, o CRB saiu na desvantagem no jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Olha, gente, por conta dos direitos autorais, você que está pelo YouTube ou pelo Facebook, não vai poder ver esses gols, tá? Mas você que está em casa, vai ver sim. Agora, mostra aí. O Fortaleza abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Gol de Moisés, após cobrança de lateral, olha o vacilo da zaga. Ele passa fácil pela defesa do CRB e desloca o goleiro. Gol, Fortaleza, 1 a 0. O segundo saiu aos 48 ainda do primeiro tempo. Tinga, cruza na medida para Lucero, que não perdoa. Gol! Aos 41 no segundo tempo, após essa cobrança de falta, Anselmo Ramon marcou de cabeça, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Estava impedido, né? Fim de jogo na Arena Castelão. Fortaleza 2, CRB 0. O segundo jogo da final será neste domingo, às 4h30 da tarde, aqui no estádio Rei Pelé.